Eu te escrevi um bilhete, demo bem delicado Te mandei no envelope, muito bem sobrescribado Você não mandou resposta, isso me deixou magoado O que será que eu te fiz para ser tão diversado? Espera a sua resposta, para ficar sossegada Você não mata demais, do que tem me maltratado Somente sua causa, que eu tenho me assujeitado A mais tão perdidamente, sofrendo sempre calado Se eu não tiver sua resposta, já sei que eu sou injetado Tenho quase que a certeza, por quanto eu fui informado Que aonde você mora, tem um outro namorado Mas você deve lembrar, de gosto que tem me dado Por sua causa é que eu sofro, e muito tenho chorado Muita lágrima de amor, eu já tenho derramado Mas isso de nada adianta, pois me vejo abandonado Eu nunca pensei penar, o quanto eu tenho penado Muita lágrima de amor, eu já tenho penado Muita lágrima de amor, eu já tenho penado